do que na mulher, porque você não pode mexer com determinadas características, né? Então, você tem basicamente do lifting do homem para a mulher. Eu acho o lifting no homem muito mais artesanal e mais técnico do que na mulher, porque você não pode mexer com determinadas características, né? Então, deixar algumas rugas, isso é muito natural, tá? Não tirar pele demais nos olhos também para deixar um aspecto natural, porque a exigência do homem é diferente da mulher. E justamente para não tentar esticar demais nem deixar um aspecto artificial, o que mudaria completamente as características. Então, eu acho que no caso do homem e no caso do Richard principalmente, como vocês estão podendo ver, a gente manteve exatamente a mesma finoseonomia, apenas tirando os excessos que ele tinha. É, tá realmente fantástico, Richard. Você tá um gato, hein? Aquela vez, quando você veio aqui, eu falei que você tava meio caído, era uma verdade, mas agora você tá um gato mesmo, hein? Como é que você tá se sentindo com esse antes e depois? Que deu a ideia, né? Era o ponto do negócio. É verdade. E você, como é que foi teu pós-cirúrgico? Ah, foi ótimo, não teve problema nenhum, tanto que eu viajei poucos dias para a França também. Eu acho que nem uma semana de banho. Nem uma semana de banho. Ah, eu tava excelente. Então, você tá chegando de Paris hoje, ou ontem? É, aliás, quatro dias atrás, mas foi tudo ótimo, não teve problema nenhum. E minha filha, que não me tinha visto, eu falei, o papai, você é o melhor pai do mundo, agora você é o mais bonito. Mas que sorte a dela, né? Mas, Luiz Fernando, você fez que tipo de anestesia no Richard? Pois é, nós fizemos uma anestesia, que eu quero que ele fale depois, é uma anestesia local com sedação, que é que eu utilizo para esses casos, porque, na minha opinião, é o melhor para o pós-operatório. Então, se você faz uma cirurgia rápida, associada a uma anestesia local com uma sedação, ou seja, você faz a anestesia local, deixa ele num plano com a pressão que ele tem, e deixa esse tipo de sedação, o que que acontece? O pós-operatório é muito mais rápido, encha menos. Então, não enchando, junto com a técnica apurada da cirurgia plástica, você vê que, praticamente, você não detecta a cicatriz, tá? Apesar da cicatriz no homem, tem que ser feita um pouco mais na frente, na orelha, senão a barba não entra por dentro do ouvido. Então, isso não pode, e você pode ver que, mesmo assim, praticamente, não aparece praticamente nada. Então, vira de novo. É, não dá para ver nada, né? Fantástico. As imagens estão passando aí no vídeo, né, do anjo. Até eu não vejo nada. Você também tirou as pálpebras? Também, também mexemos discretamente, porque no homem tudo tem que ser uma coisa mais discreta, entendeu? E, como eu já te disse hoje, mais ou menos 35%, 35 a 40% do consultório de um cirurgião plástico é de homem, tanto para a lipoaspiração, como para os outros tipos de cirurgia. E hoje, com essa técnica que nós utilizamos, os homens, sim, têm muito mais confiança em fazer um lift do que antigamente, que antigamente ficava um aspecto muito artificial. E hoje a gente consegue deixar um aspecto, como você está vendo, no rixo, extremamente natural. É verdade. Fala um pouquinho da anestesia, como é que foi? Ah, foi excelente. Eu não tive problema nenhum. Não teve doa? Não, nada, nada. E sol ele não pode pegar ainda, né? É, eu libero normalmente para o sol, agora ele já pode. Depois de 15 dias, eu libero para o sol com protetor solar. Só que eu vou dar uma opinião, não só para ele, como para você, como para todos os que estão nos ouvindo. O sol no rosto é uma coisa extremamente prejudicial, principalmente o sol depois de 10 horas da manhã. Então eu aconselho, não a só ele, como a mim, como a você, a utilizarem bloqueadores solares no rosto, fatores fortes, a parte de cima de 30, quando forem à praia, junto com um bonezinho, um óculos, porque o sol é cruel com a pele. Então você vê que aquelas pessoas do Nordeste, aquelas pessoas que tomam muita quantidade de sol, o tipo de pele é um tipo de pele muito pesado, envelhecem mais cedo, e isso tudo não tem volta. Então uma menina de 20 anos, ela tem que pensar no depois. A longo prazo, né? Ela não pode pensar no antes, ela tem que pensar no depois. É verdade. Então ela tem que pensar a longo prazo. Então o conselho que eu dou é que quanto menos sol se tome no rosto, melhor. No resto do corpo, não, não tem muito tipo de problema, mas o problema principal é no rosto, não só pelo envelhecimento, como pela possibilidade de aparecimento de câncer de pele também. É, foi um antes e depois real mesmo, no Richard. E vocês também, né, telespectadores. Eu recebi uma cartinha aqui, né, que eu não vou ler toda, mas só o início, da Maria da Conceição Ferreira Alves. Essa carta eu estou encaminhando a um cirurgião plástico, né, que ela está querendo fazer uma plástica de nariz. Ela está dizendo assim, Querida Eliana, você foi um anjo que apareceu na minha vida. Eu estava de manhã deprimida, sem rumo e sem perspectiva, quando resolvi ligar a televisão, quando me deparei com o programa antes e depois, justamente quando você estava mostrando aquele homem que a namorada mandou ele fazer uma plástica depois que perdeu 20 quilos. Aí ela está pedindo uma plástica de nariz, porque ela tem muita vergonha, não consegue sair de casa. E com certeza você vai ganhar essa cirurgia, tá? A gente vai encaminhar isso para um cirurgião. O importante, Eliana, por exemplo, é interessante ouvir esse caso, porque hoje a gente deve analisar o rosto de uma maneira global. Porque está muito natural, né, a plástica. Então, às vezes, por exemplo, de uma mulher, por exemplo, a gente pode associar e fazer o que a gente chama de perfiloplastia. Ou seja, associa a plástica facial a um pequeno retoque na ponta do nariz, porque com o envelhecimento o nariz tende a dar uma caída. Às vezes o queixo que tende a dar uma caída também. Então, como na lipoaspiração hoje nós fazemos a lipoescultura, ou seja, vemos a pessoa como um todo, como análise corporal, no rosto também. Nós vemos o rosto hoje de uma maneira global. A pessoa não é um nariz, não é uma pálpebra. A pessoa é um ser humano em que a gente tem que analisar as coisas de uma maneira global. E o Richard teve muita sorte, porque ele teve um escultor, um artista plástica de primeira, né, que trabalhou em cima dele. Vocês também enviem suas cartas aqui para a nossa produção do programa Antes e Depois, Rua General Padilha, 134, São Cristóvão. E também enviem e-mails, eliana, arroba, antes e depois, ponto com, ponto BR. Nossa produção é o 589-0420, Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor deixasse o seu telefone, que está aqui, deixa eu dizer. É o 2663537. Doutor Luiz Fernando da Costa, 2663537. Está de parabéns. E você, que o teu depois seja realmente iluminado. Eu quero botar mais uma coisa, se algumas pessoas, alguns homens, têm dúvida ainda, olha para mim, não hesita, mesmo que não tenha uma namorada como a minha, não hesita a fazer uma plástica e procura o doutor Luiz Fernando, que realmente ele é maravilhoso. É verdade, porque de repente o cara está sozinho, vai arrumar uma namorada, com certeza, depois dessa transformação geral. Lembrando a nossa caixa postal, é 62595, CEP 22252, 90 Rio de Janeiro. Nós vamos agora chamar nossos comerciais e no próximo bloco vocês estarão tendo assim a alegria de reencontrar Ana Maria Nascimento Silva Tris, com quatro pudos lindinhos, com o seu veterinário, doutor Goto, que é o veterinário dos cachorrinhos da Xuxa. Vamos aos comerciais, voltamos já já com antes e depois. Música Música